Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas bíblias no livro de Jó, capítulo de número 13, versículo de número 15. Livro de Jó, capítulo de número 13, versículo de número 15. Apenas a parte A do versículo. Um texto que talvez não nos seja muito conhecido, mas é muito precioso. Os irmãos que encontraram, digam amém. Meus irmãos, assim está escrito na palavra do nosso Deus. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Eu vou repetir. Ainda que Deus me mate, nele eu esperarei. Pode tomar os vossos assentos, que Deus vos abençoe. Queridos irmãos, queridas irmãs. Sabemos nós que estamos vivendo épocas difíceis na face da terra. É bem provável que você tenha por preciosa a sua vida. E qual é o ser humano que não tem? Eu seria louco de subir nesse altar essa noite e dizer que sua vida não é preciosa. Muito pelo contrário. Talvez a maior, melhor coisa, de mais valor que nós possuamos nessa existência, nessa vida, seja a nossa própria vida, o nosso próprio fôlego. Mas no capítulo 13, versículo 15, Jó está fazendo algo que vai contra a um gatilho de existência de muitas pessoas. Qual é a pessoa que em sã consciência, a pessoa que em perfeito pensamento, diria essas palavras? Ainda que ele me mate, ainda que Deus me extermine, ainda que Deus acabe comigo, eu vou continuar no centro da sua vontade e do seu propósito. Parece algo totalmente contrário ao que é humano. E de fato é. Porque quando nós lemos o capítulo 1º do livro de Jó, nós vemos um homem completamente ajustado. Tanto aos padrões dele mesmo, quanto aos padrões daqueles que o rodeiam. Você vai ler acerca de Jó. E a Bíblia faz questão de dizer que Jó era um homem rico, que possuía muitos bens. Um homem que era muito bem ajustado, socialmente, economicamente. Possuía sua família, possuía amigos, era bem visto. Possuía um respeito, possuía um nome. E o bom do texto é que o próprio Deus dá testemunho dele. Você lê no capítulo 2 e no capítulo 1º, Deus do céu apontando o dedo e dizendo, Esse é o meu servo. Observaste tu, Satanás. Meu servo, Jó, homem íntegro, homem reto, homem que se desvia do mal. Então você vê que o próprio céu e o próprio Deus está apontando para Jó e dizendo, Esse rapaz é um belo exemplo do que é ser crente. Esse rapaz é um belo exemplo do que é ser servo. Mas a primeira lição que fica desde o capítulo 1º é que o fato de Jó ser isso tudo não altera o fato de que as lutas e as provações chegaram e alcançaram a vida dele. E talvez exista uma ideia muito errada na nossa cabeça de que quanto mais nós servamos a Deus, mais isento de provações nós seremos. Eu digo completamente o contrário. Quanto mais você serve a Deus, mais o chicote vai estar lá nas suas costas. Quanto mais você entra no querer de Deus, mais a vida vai apertar contra você. Jonathan, por que você está falando isso? Certo dia, no capítulo 2, Satanás começa a tocar em tudo que é de Jó. E que fique bem claro o que eu estou falando aqui agora, com a permissão do próprio Deus. É Deus quem olha para Satanás e diz, eu deixo você tocar. Vai lá e arranca dinheiro. Vai lá e toca na saúde. Vai lá e toca na família. Vai lá e toca na casa. Só não toca na vida de Jó. Até na saúde dele você pode tocar. Então você consegue compreender nesse verso, que até levante de Satanás está dentro do controle e da permissão de Deus. Novamente eu deixo um pensamento meu. E se os irmãos quiserem aceitar, aceitem. Algumas pessoas costumam colocar o poder de Satanás acima do poder de Deus. Como se Satanás fosse soberano na nossa vida. Diabo está se levantando, então eu vou buscar Deus. Mas e se eu te disser que você tem que buscar Deus com Satanás? Se levantando ou deixando de se levantar. Porque até quando ele se levanta, está dentro do controle de Deus. Então você começa a perceber que Satanás nada mais é do que uma ferramenta na mão de Deus. Para cumprir um propósito na vida de Jó. Evangelista Jonathan, qual é o propósito que Deus desejava cumprir na vida de Jó? O propósito se encontra no capítulo 42, versículo 5 até o versículo 10. Você lê escrito no versículo 5 do capítulo 42. Antes eu conhecia Deus de ouvir falar. Vamos ir no antes de Jó e você vai compreender quem Jó era antes. Capítulo 1 e capítulo 2. Olha o antes de Jó. Homem íntegro, homem reto, que se desvia do mal, homem justo, que adora pelos filhos, sacrifica a Deus pelos filhos. Deus está do céu dizendo, é servo, porque é servo. Mas chega no 5 do capítulo 42, ele diz, só conhecia Deus de ouvir falar. Como é que alguém que é justo, reto, íntegro, que se desvia do mal, que entra na presença, sacrifica e adora a Deus. Serve a Deus, abre a boca e diz, pois é. Servia, mas só conhecia Ele de ouvir falar. Estava com a mão no arado, mas só conhecia Ele de ouvir falar. Sacrificava pela minha casa, Ele recebia a minha adoração, mas só conhecia de ouvir falar. A pergunta que fica no ar é, como pode alguém entrar na presença de Deus e só conhecer o Deus da presença de ouvir falar? Como é que pode alguém servir a Deus e só conhecer aquele a quem ele serve de ouvir falar? Pregador, tem coisa errada. Não dá para alguém servir a Deus sem conhecer Deus. Como dá? Evangelho de Mateus capítulo 25, naquele dia. Muitos vão bater na porta. Vão apontar o dedo na cara dele e dizer, eu preguei. Eu cantei, eu te servi. Eu fui para a igreja. Eu estava lá aquela quarta-feira à noite de pandemia, ouvindo aquele pregador magrinho falar as coisas. Eu expulsei demônio no seu nome. Eu cantei no seu nome. Eu ganhei almas no seu nome. Eu abri portas e fui abençoado no seu nome. Olha a palavra dele. Quem é você? Eu te conheço. Fez tanta coisa na terra e eu não te conheço. Afasta de mim. Porque para entrar aqui, não é fazer obras. Ih, Jesus amado. Para entrar aqui, não é pregar. Para entrar no céu, não é cantar. Tem gente que prega, que canta, que serve, que vai para o inferno. Jonathan, para entrar no céu, é o quê? Não é por obras. Para que eu não me vanglorie de mim mesmo, assim está escrito na palavra. Mas pela graça e pela fé de Deus. Porque para vocês, isto vos é impossível. Disse Jesus Cristo de Nazaré. Mas para Deus, nada. É impossível. Eu vou deixar bem claro isso aqui que eu acabei de falar. Eu não faço obras para ser salvo. Eu já fui salvo na cruz do Calvário. Por isso estou fazendo obra. Eu vou falar isso aqui de novo. Eu não prego para entrar no céu. Jesus já assinou meu nome no livro da vida. Já estamos a caminho do céu. Por isso estamos pregando. Por isso estamos cantando. Eu vou aplicar isso na sua vida. Tu não saiu da sua casa? Sete horas da noite. Podendo estar sentado, assentado no seu sofá. Vendo televisão, comendo pizza. Tu não botou roupa. Veio correndo do seu trabalho. Para ser salvo. Jesus já te perdoou. Jesus já pagou o salário do teu pecado. Você já reconheceu Cristo como salvador. Você já está a caminho do céu. Por isso você veio para a igreja. Por isso você entrou aqui dentro essa noite. Então que se desconstrua do nosso meio essa ideia. De que para entrar no céu depende de mim do que eu faço. Nunca dependeu da tua mão. Nunca dependeu do que você faz na terra. Nunca dependeu de você. Isso é exclusivamente graça de Deus. E fé que eu tenho em Jesus Cristo de Nazaré. Tem alguém comigo aqui, irmãos? Glória a Deus. Porque se não quem prega muito está no adultério. Não, mas pregou muito. Vai entrar na glória. Não, porque se não quem canta muito. Mas fornicou não. Mas canta muito. Vai entrar na glória. É melhor não cantar, ser santo e entrar no céu. Do que cantar muito e abraçar o diabo naquele dia. Eu vou esperar para ver se alguém entendeu isso aqui que eu acabei de falar. Para entrar no céu não são obras. É graça de Deus. Por isso no versículo 5 do capítulo 42. Jó abriu a boca e disse antes eu conhecia de ouvir falar. Tinha tudo, mas só conhecia de ouvir falar. Mas agora. Os meus olhos te veem. Oh, homem de Bíblia. Por que meus olhos te veem? Eu sei que vocês conhecem. Deus só virou cativer no versículo 10, correto? Então no versículo 5, Jó ainda está sem casa, sem família, sem saúde, sem amigos, sem filhos, sem dinheiro. Abre a boca e fala, mas eu estou vendo Deus. Entendeu ali? Vou falar para cá agora. Mas espera aí, Jonathan. Eu pensei que via Deus quem era abençoado na terra. Eu pensei que para ver Deus tinha que ter porta aberta. Dinheiro no bolso, carro zero na garagem, chave da casa nova. Olha Jó. Sem casa, sem saúde, sem dinheiro, sem família. Estou vendo Deus. Conheço Deus. Eu sei quem Deus é e Deus me conhece. Porque para conhecer Deus não são coisas materiais terrenas. Eu falei algo e as pessoas me bateram muito na internet. Mas bateram porque sabem que é verdade. É melhor entrar no céu. Sem porta, sem chave, sem casa e sem dinheiro. Do que ter tudo isso e ir para o inferno. Eu não estou dizendo que você não pode trabalhar e não pode ter dinheiro. Tenha teu dinheiro. Trabalhe. Senão você vai pagar a conta como. Eu estou falando de prioridade. Ah, eu vou falar isso aqui de novo. Estou falando de prioridade. Ah, eu vou aplicar nas caras agora. As caras como? As claras. Jesus não morreu na cruz do Calvário. Para olhar para mim aqui no século XXI e dizer. Jonas, você vai ser milionário. Você vai viajar de jatim para Nova York. Você vai ter mansão na Barra. Jesus morreu na cruz e olhou para a minha cara e disse. É para você não ir para o inferno, meu filho. E casa fica para depois. Se der, tem. Se não der, o importante é ir para o céu. Importante não é casa na terra. Importante é mansão celestial. Ai, como eu amo a palavra de Deus. Será que ainda há alguém que se alegra com a palavra de salvação aqui? O importante é nós entrarmos na glória. É por isso que Jó abre a boca dizendo, meus irmãos. Antes eu conheci a Deus e ouvi falar. Agora os meus olhos estão vendo Ele. Então perceba, os irmãos, que existe um propósito. Por trás do que Deus está fazendo com Jó. Deus não está permitindo que Ele passe essas coisas. Porque tem prazer em ver Jó chorar. Deus não enxerga Jó como uma formiguinha andando na terra? Quando vem com o pé e diz, eu vou pisar a formiga. Toma dor. Porque eu tenho prazer em te ver sofrer. Quando Deus permite a dor, Ele diz, eu não queria que você estivesse sofrendo. Mas eu permito que você sofra. Como é que alguém não quer, mas permite? Porque o propósito que Ele tem por trás do sofrimento que Jó está... Ah, Jesus amado. É muito melhor o propósito de Deus se cumprir diante da minha dor, do que eu passar uma vida inteira sem dor e lágrima nenhuma, sem nenhum propósito divino. É melhor você sofrer sabendo pra que está na terra. E o que é que Deus tem contigo. E pra onde você está indo, do que passar a vida inteira sorrindo, em sombra e água fresca, e nunca enxergar a face de Deus. Pregador, você está dizendo que Deus só se apresenta na dor? Não. Deus se apresenta de multiformas, da maneira que Ele quer. Mas pra Jó foi através da dor. E a dor é uma das ferramentas a qual Deus usa pra se apresentar. Porque, irmãos, olha pra cá, pra mim. Diante da dor, não há como nós distrairmos, ou posso melhor colocar essa palavra, não há como nós maquiarmos o que estamos sentindo. Se você der um beliscão na pessoa que está aí do seu lado, mas um beliscão bem dado, a pessoa não vai olhar pra você e vai dizer, ah, tá gostoso demais, aperta de novo. Qual é a primeira coisa que a pessoa vai fazer? Tira a mão de mim porque tá? Você percebeu que ela não consegue disfarçar a dor que está sentindo? Só que dor não se sente fora, dor se sente aonde? Então, quando ela sente a dor, ela expõe o que está sentindo. Mesma coisa aconteceu com o povo de Israel. Êxodo capítulo 2. O chicote de faraó estalando nas costas do povo. O clamor sobe. Tá escrito assim na Bíblia. E Deus, ouvindo o clamor, desceu pra conhecer aquela geração. Quando nós lemos esse verso, nós podemos nos inclinar ao pensamento de que Deus não os conhecia. Mas você sabe que Deus é um inciente. Deus conhece todas as coisas. Inclusive aquele povo que estava sofrendo. Mas o que denota no texto não é nível de conhecimento de Deus. É nível de relacionamento em quem está na terra. As gerações passadas tinham muito relacionamento com Deus. A nova geração dentro do Egito estava crescendo, mas não tinha um pingo de relacionamento com Deus. E se tivesse, não era parecido com a geração passada. Então, quando Deus permite o chicote de faraó, volta a repetir. Não é a única maneira que Deus usa pra conhecer. Mas olha o que aconteceu quando o chicote estalou. O clamor subiu. Quando o clamor subiu, Deus ouviu. Quando Deus ouviu, está na Bíblia e desceu pra conhecer. Quem são vocês? Quem são vocês na dor? Quem são vocês quando a porta tranca? Quem vocês são quando falta dinheiro? Quem vocês são quando a dispensa esvazia? Quem vocês são quando o carro quebra? Quando a saúde vai embora? Pregador, por que Deus deixa pra conhecer na dor do chicote? Imagine Israel entrando na terra prometida. Sombra, água fresca, uvas, a terra larga. Eles possuindo a terra, muita bênção. Oh Deus, louvado seja o seu nome por essa bênção. Então, peraí. Está dizendo que ama a Deus porque Deus é Deus? Ou porque Deus deu a bênção? Vou falar pra cá agora. Ama a Deus porque Deus é Deus, mesmo não abençoando? Ou porque Ele pode dar uma bênção? Então, antes de colocar na terra, Deus usa o chicote. Pra conhecer quem é quem e se apresentar a eles. Pra ensinar que Deus não é só Deus na porta aberta. Também é Deus na porta trincada. Falei pra cá, vou falar pra cá agora. Porque eu sei que essa palavra é difícil de dar uns glória, não é verdade? Mas Deus não é só Deus quando dá certo. Deus também é Deus quando está tudo dando errado na sua vida. Oh glória, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pregador, porque Deus também é Deus. Eu não posso medir Deus pelo que acontece comigo. Está tudo dando certo. Não, Deus é terrível, tremendo. Deu errado, não. Agora Deus ficou pequenininho. Deus é do mesmo tamanho. É você que está enxergando Ele pequeno. Então, nós percebemos que tudo é questão de visão. Se eu tiver com a minha visão em Cristo, não há nada que pare. Por isso que Jó entendeu e falou esse verso. O verso 15 do capítulo 13. Ainda que Deus me mate, arranca a minha vida. Leve embora. Olha o que Jó está fazendo. Eu tenho algo por mais precioso do que a minha própria vida. No começo do texto eu falei que seria loucura um humano dizer isso. Porque a coisa mais preciosa que existe a uma pessoa é a própria vida. Agora Jó pega aquilo que é mais precioso a si mesmo. E diz, gente, tem algo muito mais precioso do que a minha própria vida. O que? Esperar nele. Da ideia de localização. Então, se eu espero, espero alguém em algum lugar. Agora vamos colocar as claras. Aos olhos humanos, Jó tinha força para suportar o que suportou, sim ou não? Deixa eu falar para você. Pega de 30 anos para cá, não sei qual é a sua idade. Mas desde quando iniciou as suas provações e lutas que você se lembra. Aos olhos humanos, era possível você suportar o que suportou até hoje, sim ou não? Então, como é que suportou? Ai, Jesus. Se eu fosse contar a minha história aqui. Ah, pregador, mas tu é muito novo. Se eu fosse contar a minha história aqui. Eu não pareço, mas já tenho quase 30. Prego desde os 8 anos de idade. E eu e essa fase, nós já vivemos tanta coisa por aí afora no Brasil. Se nós fôssemos contar, os irmãos diziam, não, você está inventando isso aí, rapaz. E quando nós olhamos para trás, nós vemos que não foi por força nossa. Não havia força em nós, humana, que pudesse suportar o que eu e ela suportamos, o que vocês suportam todo dia. O que quem está no altar suporta e os nossos irmãos espalhados pelo mundo suportam. É uma coisa sobre-humana. Então, perceba que a questão é força. Mas entenda o que é força, estou terminando agora. Força não é eu poder impor a minha vontade sobre outra pessoa. Existem pessoas hoje espalhadas, principalmente na internet, que acham que são fortes, porque conseguem impor a própria opinião sobre outra. E primeiro, a gente já começa por aqui. Não é porque a visão de alguém é diferente da sua que está errada. Eu não sei porque ninguém deu glória, mas vamos lá. Você quer ver só? Você pode ler a Bíblia e dizer assim, olha, eu li na Bíblia que Deus é amor. Aí eu posso ler a Bíblia e dizer, não, mas eu li que Deus é fogo consumidor. Qual está certo? Os dois. Aí tu olha para mim, não, tua visão é diferente, está errada. Não, está certa, só é diferente. O problema é quando você quer impor a sua visão sobre a minha e dizer que a sua é a certa, porque você entendeu desse jeito. Mas deixa isso aqui para outro dia. Se a gente entendesse isso, sumia metade das guerras na rede social. Mas deixa isso aqui para outro dia. Então, perceba que força não é eu poder impor a minha opinião, impor a minha vontade sobre o outro. Pelo contrário, força é apanhar e suportar. Vou falar de novo. Força não é eu impor sobre o mais fraco. Força não é eu subjugar o mais forte. Força é eu apanhar, suportar e continuar. Para Deus, força não é você se impor sobre o outro. Força está na Bíblia. Dê a face. Toma o tapa. Suporta e continua. Perdoa 70 vezes 7. E se errou comigo, perdoa de novo. Mas o Manu gostei, não interessa. Tu morreu, quem vive agora é Cristo. Perdoa. Mas deixa isso aqui para outro dia também. Então perceba que suportar dores é que é força. Então olhe para Jó que está suportando dores. Jó é forte. Não porque está apanhando. Porque aos olhos humanos está apanhando, então é fraco. Mas aos olhos de Deus está suportando, então é forte. Mas como é que eu alcanço força, Jonathan? Olha o que ele diz. Nele esperarei. Se não há forças em Jó, ele não pode suportar isso. Então ele precisa de algo que lhe dê forças para isso. Assim como Pedro tem origem externa na sua fé, Jó também tem origem externa na sua força. Essa força não vem dele mesmo. É algo que está fora, que coloca força nele. O que, Jonathan? Eu sou fraco. O evangelista Jonathan é, de natureza, ser. Eu sou fraco. Mas estou forte. Olha a diferença. Eu sou, mas estou. Sou fraco porque a minha natureza é fraca. Mas estou porque estou localizado em algum lugar. Vou esperar aonde? Jó falou. Vou esperar aonde? Nele. Então, enquanto eu sou fraco, mas estou nele. Pregador, aonde está isso dentro da Bíblia? Não entristeçais o Espírito Santo. Então os irmãos percebam que o Espírito Santo possui sentimentos. Dá para eu alegrar e entristecê-lo também. O Espírito Santo não é uma pedra que tu bate, bate, bate e ele fica sorrindo para sempre. Te enchendo de poder para sempre. E te suportando para sempre. Dá para eu entristecê-lo. Só que o Espírito Santo possui os mesmos atributos de Deus. Se possui os mesmos atributos, o que o Espírito possui, Deus possui. O que Deus possui, Jesus também possui. Se o Espírito Santo possui sentimentos, perdão. Deus também possui sentimentos. Jonathan, onde está escrito na Bíblia que Deus possui sentimentos? A alegria do Senhor. Não, quem é inteligente já ligou tudo agora. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. Não é algo que Ele pega e causa em mim. Porque quando você lê o verso, você pensa. A alegria que Deus me dá é a minha força. Aqui, ó. A alegria dEle. A alegria do Senhor, se Ele estiver feliz comigo. Vou falar isso aqui de novo. A alegria que eu causo nele é a minha força. Por isso, Jó abriu a boca e disse, nele esperarei. Porque se nele espero, estou no centro do querer e da vontade. E como não agradar alguém fazendo aquilo que ele deseja que eu faça? Logo, se eu agrado, eu alegro. Se eu alegro, sou forte. Por isso, do capítulo 2 ao capítulo 42, Jó está apanhando de todo lado e está suportando dores. Para chegar no verso 10. Abri a boca e dizer, antes eu conheci a Deus e ouvi falar. Agora os meus olhos te veem. E no verso 10, enquanto orava pelos seus amigos, Deus virou o cativeiro de Jó. Coloque as mãos em forma de receber. E eu devolvo o microfone a quem é de direito agora. Estou no tempo que me foi proposto. Isto, eu abençoo a sua vida essa noite. Que essa palavra penetre no seu coração e faça raiz. E que arranque toda a angústia que está inserida aí dentro. Entenda que por mais que você seja fraca, a sua fraqueza te torna dependente de Deus. E por isso, vocês estão fortes. O poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então eu profetizo. Não é ouro, não é prata, não é chave, não é casa. Essa noite eu profetizo força de Deus para vocês suportadores. Daqui até a glória, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço minha rica oportunidade.